É pra tocar no paredão da moça flor Suamúsica.com Essa daqui eu gravei como me mata, ô mata Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça, responde pra mim, vai, vai Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça, 6 weeks só Você consegue ficar parado? Tô vivo! Olha que hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo É só bebedeira, eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado e pronto pra fazer besteira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim Olha, vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça Alô meu patrão, Tony Dudu-Dudu Carro Multimarcas Eu disse do Carro Multimarcas Joga a mão e se medir, vai safadão Vai safadão, vai safadão, vai safadão Epa, cê para, tá legal? Sucesso, meu amigo Pedrinho, pega-se Tá todo mundo cantando essa aqui, ó E quando eu entro na pista, o gato treme no prédio Cabalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça, cidadã, canela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer a mão com ela, fazer a mão com ela Fazer a mão com ela, e o batisteira grita bem que o boi tá na cancela Arreio, meu cabalo, Tony Dudu-Dudu Carro Multimarcas De louca pra louca, pancinho, abril, na faixa, é brancha Sabe aí um livro quando abre, é pá, é brancha, é pá, cê para, tá legal? Sucesso, meu amigo Pedrinho, pega-se E quando eu entro na pista, o gato treme no prédio Cabalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça, cidadã, canela Meu patrão Jorge Luiz Moçafló Pra fazer a mão com ela, pra fazer a mão com ela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer a mão com ela, pra fazer a mão com ela E o cabeçambuco, ô, cabeçambuco, ô, cabeçambuco E o cabeçambuco, ô, cabeçambuco, ô, cabeçambuco Cabalo, pancinho, abril, na faixa, é brancha, é brancha Sabe aí um livro quando abre, é brancha, é brancha, é brancha Cê para, é brancha Garota pipi, nome de Skol, a melhor cerveja do Brasil Atenção meus gordinhos, bate na barriguete Cerveja com orgulho que eu cheguei, vai Usa tamanho XL, vestido 46 Mais relax outra vez, mais relax outra vez Inimigo da balança, nunca fui na academia Mais relax todo dia, mais relax todo dia Altamente cheiroso, exagero de gostoso Minha pegada é sem defeitos Pra que ter corpo malhado, seu teu tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ô, no gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha indoidou No gordinho do amor, vem no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ô, no gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha indoidou No gordinho do amor, é no gordinho do amor O importante é mexer gostosinho Eu não abro mão da minha cerveja gelada Eu não me descolo a melhor cerveja do Brasil Blusa tamanho XL vestindo 46 Ela quis outra vez, ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui na academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheirou, exagero de gostoso Minha pegada sem defeito Pra que ter corpo malhado se eu tenho tempero? Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ai no gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha indoidou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha indoidou No gordinho do amor, no gordinho do amor Tem que descer redondo, meu filho Bate na barriguinha de cerveja com orgulho Vai, safadão Vixe! É mais uma pra balançar o paredão, meu filho Quando a cornetinha tocar, elas descem até o chão Sobe e desce sem parar, ao som do meu paredão A mulherada muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão empinotizar Jogando um pulmão pra trás quando a cornetinha tocar Vai, joga, joga, joga o meu gozão E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, rei, a macharada grita Joga em cima e faz, faz Pra balançar o paredão Carreta, moça, flor Paredão, manilmatos Mantindo o paredão Quando a cornetinha tocar, elas descem até o chão Sobe e desce sem parar, ao som do meu paredão A mulherada muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão empinotizar Jogando um pulmão pra trás quando a cornetinha tocar Prepara, prepara, vai preparando, vai E joga o pulmão pra trás agora Agora toca a cornetinha Joga o popozão Vai, vai, joga o popozão E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, rei, a macharada grita, ro Vai, e, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê Paredão, posto, pessoa Para de famo, para de famo, para de famo Play, 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 play áudio Arraça, menina Joga, afina a batera, daquele jeito, vai Mas quando eu começada Se limpa Elas ficam loucas Eu sou namorador, eu chego no forró Agora tô sempre acompanhado e demorou pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamando safado Olha que eu sou namorador, eu sou pegador Eu chego no forró, dominguinho Eu tô sempre acompanhado, dominguinho tá no meu lado Eu não sou de ninguém, olha que um beijo é um safado Vai, vai, eu começo a dançar Joga a mão pra cima, joga a mão em cima e diz, vai Elas ficam loucas Marros Elas ficam loucas Elas ficam loucas Para Davi Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Jorge Luiz, moça Flores Ei, gatinha, brilha, sara, pisadinha Ei, gatinha, brilha, sara, pisadinha Eu vim dançar a pisadinha com o som da guitarrinha Ei, gatinha, brilha, sara, pisadinha Ei, gatinha, brilha, sara, pisadinha Eu vim dançar a pisadinha com o som da guitarrinha Vai, vai Respeito vem Chama a vaquejada, menino Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Safaneiro, puxa o fale Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Sucesso, toca Tu vale Só teu fã, toca no vá Olha aqui o litro de uís que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um de madeira O paredão da moça flama a pista, vai Olha aqui o litro de uís que eu tô levando é de caixa É assim da cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Paredão, maninho, matos Prepara meu vaqueiro Vai Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a sela no cavalo Que o cavalo recorrer Quer correr Eu sou faneiro, puxa o fale que vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bora, Paulo Mendes Alô, bombom Olha aqui o litro de uís que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteiro Paredão na pistouje é a farra do raqueiro Olha aqui o litro de uís que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada O paredão na pistouje é a farra do raqueiro Vai Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber De nada Quer beber E bota a sela no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr Safaneiro puxa o fale que a galera quer dançar Até o dia clarear Para enfrentar Alô, atorzinho, raparinho Amazino, fale Vai, garrafinho Chora, menino Meu filho Marizote Vocês vão, vocês vão, não vão Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para O que a cachaça uniu Para, 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 para Major Renato O que a cachaça uniu Ninguém pode se parar Hoje de manhã Quando o despertador tocou Batei um desespero Eu não sei mais se eu vou A galera ligando Me chamando pra beber Esmarquei a reunião Eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, para, para... Confetante Cachaça Unido Educando Para, para, para... Porque a cachaça uniu Ninguém pode separar Para, 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 para... oder, сторante Porque a cachaça uniu Ninguém pode separar Para, para, para... Para, para, para... Porque a cachaça uniu Sucesso raiz Sai a rodada Ah, ah, ah E hoje de manhã, quando o despertador tocou Bateu o desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião Quem vai trabalhar de ressaca amanhã? Mão se aproxima Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ninguém pode ser para, 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 pa, 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 para Ninguém pode ser seu filho Vem nome de Moço Aflodins Carreta, moça, flor, Jorge Luiz, meu patrão Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Rodam lá o 22 e as novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando no SW4, preta Olha aqui a Sofia, vai! A Valesca vai! Entrar na SW4, preta do papai Eu disse, vai descendo, vai! Vai sentando, vai! Bem devagarinho, vai lá no banco de trás Olha aqui a Sofia, vai! A Valesca vai! Entrar na SW4, preta do papai, vai! Vai descendo, vai! Ou vai sentando, vai! Então você deixa lá, você deixa sua música, ponto com Vai! Érico Safadão, alô Brunel! Camarote, ó linda! Domingo de carnaval, nós tamo aí com tudo! E rodam lá o 22 e as novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão, desce da nada, vai! Hoje à noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando no SW4, preta Olha aqui a Sofia, vai! A Valesca vai! Entrar na SW4, preta do papai Eu disse, vai descendo, vai! Vai sentando, vai! Bem devagarinho, vai lá no banco de trás Eu disse, a Valesca vai! A Sofia vai! Entrar na SW4, preta do papai E vai descendo, vai! E vem sentando, vai! Bem devagarinho, lá no banco de trás Dia 21 de abril, tem garota VIP em Fortaleza Safadão, Léo Santana, se manda em cima E aí, vai ou não vai? Vai não! Eu não vai não! Carnaval de Caicó! Alô, meu Rio Grande do Norte, terça-feira, carnaval de Caicó! Segura mais um aí, menino! Aí, Júlio Fiora! Falou pra mim, chegou o Totose Falou pra mim, chegou o Totose Falou pra mim, chegou o Geanzi A Rocha! Meu irmãozinho com o Sueli Dô! Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede O noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Playboyzinho, a fama da onde eu chego Tem alô para o Miguel Falou pra mim, chegou o Miguelzinho Só funciona no irmão, amor Chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o Vida Boa Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho GR, CD de Patos, cadê tu, GR? Gleite, Centernete, Alô, Betinho, CDs Black CDs, oh Black CDs Oh Jonas Lira, meu empresário, filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia no meio Tá putarinho, doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Com a fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vai, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Ó, Lava o Gago, meu doutor Alô, doutor, Lava o Gago Alô, meu amigo, Clóvis Neck Batura e pé cabelo diferente Galera de Tauá, dia 26 Dia 26 de final de ano Tamo aí, hein, Tauá Ó, Margadeira, Rafael Gadeira Falou pra mim, manda um alô pra mim, aê Olha o sonzinho da minha guitarra Que meus tecladinhos vão chegar agora Matheus Fernandes E aí, como é que é? Pra aumentar ou não vai se perder não, meu? Essa música não é pra ouvir baixinho não Load CDs Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som, tá com o copo na mão Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som, tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle na mão Quando ele aumenta, o bumbum vai no chão Chão, 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 chão O que é, o que é? Que quando toca, as novinhas vai no chão Pa, 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 pa A cara do manininho, ó Estiloso, pegador, reinovinho, safadão É o dono do som, tá com o copo na mão Não importa a distância e o controle na mão Quando ele aumenta o bubom vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Mas o que é, o que é Que quando toca a novinha vai no chão Pa, 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 paredão Pa, 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 pa Pa, 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 paredão Pa, 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 segura o swingão Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 paredão Pa, 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 pa Os tecladinhos do Lobinho, olha aí, ó Mas que salinho, hein Uhul Terça-feira de carnaval, tô lá em Caicó Me aguarda, Caicó Paredão das Primas Carrofagadão, carrofagadão Eu te sigo Carrofagadão, carrofagadão Carrofagadão Contei com a sorradão Dispensão, vitro fornei Qual é a TV que eu cheguei na cibada O tempo pude cor e mais doida pra ruta A mulher, a mulher da pira A mulher da pira A mulher da pira A mulher da pira A mulher da doida Isso é garota, pipa, eu tô botando é pra nesse Olha aqui Eu vim aqui beber carro pra galera enlouquecer Galera enlouquece, olha aqui carro Chega meu filho, vai! É pra balançar Eu já separei, não tem tempo Recebi o camarão Escolha meu carro que eu vou sair Vou sair de um barão Liguei pra Jack, liguei pra Dan Alguém vem pra soar Separo, retipo e um litro de ouro de barra Já separei, não tem tempo Recebi o camarão Escolha meu carro que eu vou sair Vou sair de um barão Liguei pra Jack, liguei pra Dan Alguém vem pra soar Então separe o retipo Assim ó, assim ó Você tá aqui, você tá aqui 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 Você tá, você tá Vai, vai, vai Você tá aqui, você tá aqui Você tá aqui, você tá aqui Eu não pego a dedo, eu não falo, eu chuto o R10 Eu já preparei, não tem de ser Recebi o camarão Escolhe meu carro que eu vou sair Vou sair de um barão Liguei pra Jac, liguei pra Dan Com ele pra suar Separa o Edibull e o letrote ou de par Frando o safadão Recebi o camarão Escolhe meu carro que eu vou sair Vou sair de um barão Liguei pra Jac, liguei pra Dan Com ele pra suar Você tá aqui, você tá aqui No caminhão do papai Você tá aqui, você tá aqui E você tá aqui Domingão, Domingão, Domingão Fajero, negão Ele tá bem, vem pro garoto Você tá, você tá Calinhão do papai Você tá, você tá Calinhão do papai Barreiros, WS, Vitória Beijo Wellington, Safadão Wesley, Cats Sayonara Cabarelo do Safadão Ô, Tô na Fatinha Beijo pra senhora, viu? Obrigado Cleiza, Wesley, Wesley Leiza, Wesley, Osles, garoteiros, Mip e Clívia Lívia, Wesley Naticos, que bicho safada, cê tá aqui Prepara o Fortaleza, joga a mão em cima, todo mundo, vai Pra cima, pra cima Olha, eu não quero ver ninguém parado aqui não, hein 10% de Red Bull, 10% de A, quem tá comigo vai pular no 3 1, 2, 3, sumi Louco, 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 louco Isso é garota de pé, louco, 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 louco Libera a energia, deixa o som te doir A festa promete, não tem hora pra acabar Esquece dos problemas, estoura o chandão A noite é da Suzy, a noite é do Gastro Adilene, um beijo Republicans, eu lá em casa Os cachaceiros vieram hoje Levantem os copos aí, vai 10% de Red 10% de Red E aí, garota VIP Pula no 3 Um, dois Vai! Loco, louco, 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 louco médico Tô 100%, muito louco, louco Libera a energia, deixa o som de tom Esquece dos problemas, estou no chandão Noite da birida, hoje é noite do gastro Sabatão não é de água Em nome de Scal, a melhor serfeja do Brasil Você põe a mão pra cima, põe a mão pra cima 10% A energia da moçada do fundão, hein? Tamo junto! Um, dois, três, vai! E louco, 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 louco Tô sem você Eu não vejo um especial pra moçada da DLT Estima DLT, safa não usa DLT Quarantes usa DLT E quem gostou, levanta a mão, faz barulho, passa energia pra nós Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado pra sim Para que eu não sei nem minha, meus amigos da balada Tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Ô meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tava ficando doido Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tô solteiro de novo Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos da balada Tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber aqui, eu tô solteiro de novo Rogério Corofino, Consuelo e Tomeiro no Brasil Beba, 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 beba Olharada lá pro meu avê Tira o pé do chão Parará Que galera é essa? Parará Já que se me vem, beba Hoje tem parra e vou fazer o morro Movimento lá no meu apartamento Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O noito vai ser bom demais O prédio vai balançar Parará da galera, chega Fazer zum, zum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar Joga a mão em cima, todo mundo aí, geral Levado, subiu, subiu Pula, leva a mulherada lá pro meu avê Pula, leva a mulherada lá pro meu avê Depois para a agadá E depois para a agadá Parará, parará E depois para a agadá E depois para a agadá